Senhor Deus, dono do tempo e da serenidade, Teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Ao iniciar mais um ano, paro minha vida diante do Teu calendário, que ainda não comecei, e Te apresento estes dias, que somente Tu sabes se chegarei a vivê-los. Hoje, Te peço para mim e para todos os meus parentes e amigos, a paz e a alegria, a fortaleza e a prudência. A lucidez e a sabedoria. Quero viver cada dia com otimismo e bondade, levando por toda parte um coração cheio de compreensão e paz. Que o meu espírito seja repleto somente de bênçãos, para que as derrame por onde eu passar. Enche-me de bondade e alegria, para que todas as pessoas que eu encontrar no meu caminho possam descobrir em mim um pouquinho de Ti. Dá-me um ano feliz e ensina-me a repartir felicidade. Amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que reina sobre os céus e a terra, eu, Teu humilde servo, venho diante de Ti com um coração repleto de gratidão. Agradeço-te, Senhor, por todas as bênçãos e graças concedidas durante este ano de 2023. Tu foste meu refúgio nos momentos de tribulação e minha alegria nas horas de felicidade. Agradeço-te pela saúde, pelo amor, pela proteção e por cada instante de Tua presença em minha vida. Neste momento sagrado, invoco a intercessão de São Bento, o poderoso patrono na luta contra o mal. Ó São Bento, Tu que viveste uma vida de oração e contemplação e foste um exemplo de fé e devoção, rogo que intercedas por mim diante do trono do Altíssimo. Peço que me ajudes a fechar este ano com o coração transbordando de gratidão e que prepares meu espírito para o novo ano que se aproxima. Peço também a intercessão do glorioso São Miguel Arcanjo, o defensor dos exércitos celestes e protetor contra as forças do mal. Ó São Miguel, com Tua espada poderosa, afasta de mim e de meus entes queridos toda maldade, inveja e perigo. Protege-nos com Teu escudo celestial para que possamos caminhar seguros sob Tua vigilância no ano de 2024. Senhor Deus, peço com fé e esperança que o ano novo seja repleto de maravilhas. que Tua mão divina nos guie em cada passo, que Teu amor nos envolva em cada decisão e que Tua sabedoria nos ilumine em cada escolha. Derrama, Senhor, Tuas bênçãos sobre nós, enche nossos corações de paz, amor e alegria. que a saúde, a prosperidade e a harmonia sejam abundantes em nossas vidas. Permite, ó Pai Celestial, que cada dia do ano de 2024 seja uma nova oportunidade para crescer em fé, para servir ao próximo e para glorificar Teu nome. Ajuda-me a ser um instrumento de Tua paz e amor no mundo, a espalhar bondade e compaixão por onde eu passar. Agradeço-te, Senhor, por tudo o que fizeste, tudo o que fazes e tudo o que farás. Coloco minha vida e o ano que se inicia sob Tua poderosa proteção e sob o manto sagrado de São Bento e São Miguel Arcanjo. Ó Senhor, que conheces o mais íntimo do meu coração, sabes das minhas lutas e das minhas vitórias, das minhas fraquezas e das minhas forças. Agradeço-te por cada lição aprendida, por cada desafio superado e por cada momento de alegria vivido em 2023. Foi um ano de crescimento e aprendizado onde Tua mão sempre me guiou e Tua luz iluminou meus caminhos. Peço, Senhor, que no novo ano que se inicia continue a me abençoar com Tua infinita misericórdia. Que a intercessão de São Bento seja para mim um escudo contra as tentações e perigos, mantendo minha fé firme e meu coração puro. Que Suas palavras e ensinamentos me inspirem a viver uma vida mais próxima de Ti, praticando o bem e espalhando o amor. Rogo também que São Miguel Arcanjo continue a ser meu protetor, combatendo ao meu lado as batalhas contra as forças do mal. Que Sua presença fortalecedora me dê coragem para enfrentar os desafios e sabedoria para discernir entre o certo e o errado. Que Ele me guie em um caminho de justiça e verdade, defendendo-me de todo o mal que possa me cercar. Senhor, que no ano de 2024 eu possa testemunhar ainda mais das Tuas maravilhas. Que cada dia seja uma nova oportunidade para celebrar Tua glória e viver segundo os Teus ensinamentos. Abençoa a mim, minha família, meus amigos e todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Que juntos possamos construir um mundo de paz, harmonia e amor ao próximo. Que a gratidão seja a palavra que guia cada um dos meus dias e que a fé seja a luz que ilumina cada passo da minha jornada. Que eu nunca esqueça de agradecer pelas pequenas bênçãos do cotidiano e que esteja sempre pronto para compartilhar o amor que de Ti recebo. com um coração cheio de esperança e um espírito fortalecido pela fé confio em Tua infinita bondade e sabedoria. Que o novo ano seja um tempo de renovação, bênçãos e alegrias. Que São Bento e São Miguel Arcanjo sejam meus companheiros constantes guiando-me sempre para mais perto de Ti. Senhor, Tu és o princípio e o fim a fonte de todo o amor e bondade. A Ti toda a honra e toda a glória agora e para sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, contigo, pela graça de Deus Pai, nós queremos gritar no céu. Quem como Deus ajuda-nos a escolhermos sempre o bem e afastar para longe de nós tudo o que é mal, tudo o que possa ferir o coração de Deus. ajuda-nos a sermos dignos do nosso batismo a fim de que no dia querido possamos reinar junto do nosso Pai e rezar pelas almas que se afastam do reino de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, nós temos confiança em ti. Nós cremos em todo o poder que Deus te deu para salvar as almas e vencer as forças do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.